Olá, neste vídeo lhe mostrarei como era a moradia de uma princesa chinesa da dinastia de Tietim no século 18. Esse complexo começou a ser construído em 1703 e foi concluído em 1705. Originalmente, o complexo media 400 mil metros quadrados, no entanto hoje, a residência possui 18 mil metros quadrados. O complexo foi ocupado pelos descendentes da princesa até o século 20. Em 1923, a cidade de Hohroth assumiu o local e passou a utilizar como escola pública. Desde 2001, passou a ser listado como site histórico, cultural e protegido a nível nacional. No local, há um museu 3D, que exibe cenas restauradas da vida cotidiana das princesas na dinastia Tietim. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentarei trazer mais vídeos para vocês aqui da nossa realidade da China. E se vocês tiverem algum comentário, alguma opinião, sugestão, comentem no link abaixo e deixem o seu like. E até a próxima!